A mina gosta funk, 100% ela se entrega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega Nem santinha, nem nhequenga Dança apenas o que ela gosta Gosta de frega, frega gosta Nem santinha, nem nhequenga Dança apenas o que ela gosta A mina gosta funk, 100% ela se entrega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única que gosta de frega É a única que gosta de frega